Vou fazer um vídeo da nossa adaptação, da nossa Kombi, nosso querido cliente Herley. Olha como ficou linda! Ela tá toda revestida em ACM, por dentro e por fora. Ela foi adaptada pra pastel. Essa chama Mania do Pastel. Então, agora vamos fazer um tour aqui dentro pra ver como que está. Aqui é o compartimento que vão... O gás, né? Ali é a bateria dele. Ali em cima, onde tem essa outra porta, que tá fechada, que tá aberta, na verdade. São duas partes. Essa aqui de cima é um estoque. Esse aqui é um estoque e esse aqui é onde ele vai colocar o gás. Aqui é a ventilação pro gás. E agora vamos ver lá dentro como ela está linda demais. Tem o freezer, a pia, pia e torneira inox. Todo o revestimento dela de ACM branco. Armários embutidos. Caixa de dinheiro. Aqui é o freezer do cliente. Essa aqui é uma caixa térmica que nós fizemos pra ele armazenar vinagrete, essas coisas assim mais leves. Aqui por dentro é o balcão de atendimento. Essa janela abre e essa janela aqui é um balcão bipartido. Esse braço é um braço pra colocar a televisão, que vai ser usada por fora. E aqui é onde estão as gavetas de inox cromado pra pastelaria, né? Aqui o tacho. Interruptor. Ali coloca o escorredor, as coisas, né? Do pastel. E aqui também, armários embutidos em aço inox escorrado. Piso antiderrapante. Piso antiderrapante.